Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aí de um recurso específico, que é apelação. Nós já estamos aí, né, trabalhando, a gente já tá vendo aí, nós vimos teoria geral do recurso, falamos também sobre RESE, hoje a gente vai continuar avançando aqui nos nossos estudos e vamos falar sobre apelação. Gente, seguinte, o que eu sempre falo pra vocês? Quando a gente vai começar a falar de processo penal, mais do que fazer a leitura ali dos artigos, é entender o momento que a gente tá. Então, entender aquela linha do tempo, quando a gente fala em processo penal. Então, como assim? Só pra gente entender. Essa aqui é a nossa linha do tempo do processo penal, certo? Então, vamos imaginar o seguinte, o nosso amigo Mévio, que a gente sempre usa aqui, nos nossos exemplos. Então, aqui, ele praticou o crime, certo? Então, tivemos aqui o fato, o crime X, só pra gente usar aqui como exemplo. E aí, nós temos aquela fase extra-processual, extra-judicial, que a gente tá falando do inquérito policial. Então, vai ter investigação, vai ser apurado, e aí, o Ministério Público vai oferecer uma denúncia, certo? O que que vai acontecer? Ofereceu essa denúncia, vai ter o recebimento dessa denúncia. O recebimento da denúncia. E aí, a gente já entra aqui no nosso edital. Por quê? Com o recebimento, tem que ter o quê? A citação do Mévio. Por que a citação? Que aí o Mévio vai oferecer, apresentar a resposta à acusação. Ele é citado, e aí, ele vai ter oportunidade de falar com o juiz. Ou seja, apresentar ali a resposta dele. E aí, claro que eu tô fazendo isso aqui de uma forma bem resumida. Por quê? Temos vários desdobramentos, hein? É só pra gente entender como funciona. Pode ter ali uma hipótese de absorvição sumária. Vai caminhar, vai caminhar. Vai ter a audiência de instrução e julgamento. Vai ter a apresentação dos memoriais. Antes ali do juiz proferir a sentença dele. Então, é a última oportunidade ali que as partes têm de conversar com o juiz antes da sentença. E aí, o juiz vai fazer o quê? O juiz vai fazer o quê? Vai proferir uma sentença. Essa sentença, ela pode ser condenatória ou pode ser absolutória. Nós já vimos esses pontos. Certo? Beleza. E depois? E depois da sentença? O que que acontece? O que vai acontecer depois dessa sentença? A parte pode apresentar um recurso. E aí, nós chegamos na aula de hoje. Que é a apelação. Certo? Então, entender essa linha do tempo é muito importante pra que a gente possa se situar ali onde estamos, então, naquele processo. Certo? Então, chegamos na apelação. Quando a gente fala sobre apelação, alguns pontos, eles são importantes. Eu falei aqui de sentença, certo? Então, a apelação, ela vai ser o meio ali pra impugnar uma sentença. Seja ela condenatória ou absolutória. E aí, cuidado com um ponto. Que eu já abordei aqui com vocês quando eu estava falando lá sobre RESD. Quando a gente fez a nossa aula de RESD, eu cheguei a comentar isso aqui e falei, olha, isso aqui é importante, a gente tem que ficar de olho. Inclusive, pode ser que seu examinador peça. E aí, algum ponto. Por quê? A apelação, ela é preferível em relação ao RESD. Recurso de sentido estrito. Como assim, professora? Olha o que estabelece, o que dita aí pra gente, o parágrafo quarto do 593. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Então, isso aqui, porque a gente, vamos lembrar lá dos princípios que nós já vimos, né? A gente está falando aqui da unirrecorribilidade das decisões. Então, se na hora da sentença, no momento ali de uma sentença, for reconhecida a prescrição de um dos crimes, por exemplo, que o nosso amigo Mérgio estava sendo acusado, vai ser cabível a apelação e não RESE. Ah, mas a minha impugnação, ela vai ser apenas em relação a essa questão. Apelação. Beleza? Outro ponto importante também. A apelação, ela pode ser plena ou parcial. Olha só. As apelações podem ser interpostas, quer em relação a todo julgado, quer em relação a parte dele. Então, a apelação, a apelação pode ser plena ou parcial. Certo? Então, ela vai ser plena se ela se dirigir ali contra uma decisão na totalidade ou parcial, se ela visa ali impugnar somente uma parte da decisão. Então, vamos lá. Lembrando aqui da nossa linha do tempo do processo penal, então, tem uma sentença, o curso cabível vai ser apelação. Beleza. E quais são as hipóteses de cabimento da apelação? Bom, a gente vai ler o artigo 593 do Código de Processo Penal. Ele fala o seguinte, caberá apelação no prazo de cinco dias. Então, aqui, ele já coloca para a gente um prazo. Certo? Beleza. E nos incisos, nós temos ali as hipóteses de cabimento. Beleza? Deixa eu avançar com vocês, já que a gente fez a leitura aqui do 593, que ele fala do prazo. Então, olha só. Esse prazo de cinco dias aqui é o prazo para interposição. Vocês lembram quando nós tivemos a nossa aula de noções introdutórias, nós falamos lá de recursos e eu falei assim, olha, na apelação nós temos ali a interposição, que é dizer, olha, eu quero recorrer e nós temos as razões, que é elencar ali os motivos dos quais você está ali interpondo aquele recurso. Beleza? Então, a gente vai lembrar que a apelação ela vai ser interposta lá perante o juízo recorrido, que ele faz aquele primeiro juízo de admissibilidade, lembra? Ele vai analisar se estão presentes lá os pressupostos objetivos e subjetivos. Tudo isso nós já vimos. Quem ainda não viu, tem todas as aulas aqui, certo? Se for denegada apelação, lembra? Pode intercorrer essa. E se foi recebida? Se for recebida essa apelação? Aí o apelante, ele vai ser intimado para oferecer as razões. E aí as razões, as razões, prazo de oito dias. Oito dias. Se for aqui, se tratar de processo por contravenção, aí três dias. Certo? E depois, o apelado, ele tem o mesmo prazo para apresentar contra-razões. Então, olha só, quando eu falo em apelação, lembra? A defesa e a acusação podem recorrer. Existe um interesse recursal. Certo? E aí, gente, qual é a questão aqui? Qual é a questão? Quando você recorre, o juiz, ele faz o quê? Ele intima a outra parte para apresentar contra-razões. Então, por exemplo, teve uma sentença solutória, certo? O Ministério Público recorre. E aí, você, a defesa ali do MEV, ela vai ser intimada e vai apresentar contra-razões. Então, o que a defesa do MEV vai falar? Olha, a sentença certa. Está tudo certo. Tem que ser mantida, sim. Beleza? Um ponto importante, quando a gente fala em apelação, é que quando você vai interpor a apelação, você pode dizer que quer apresentar as razões direto para o tribunal. Então, quando receber, pode mandar direto para o tribunal. E aí, o tribunal vai me dar esses oito dias. Olha só. Se o apelante declarar na petição ou no termo ao interpor a apelação que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal onde será aberta a vista as partes observados os prazos legais notificadas nas partes pela publicação oficial. Então, isso aqui, a gente tem que saber que existe essa possibilidade. Certo? outro ponto, se passar os dias para, então, passou ali o prazo, os oito dias para apresentar as razões, não importa, vai sem razões ou sem contra-razões, vai subir. Esse recurso, ele vai subir. Beleza? Só para a gente lembrar ali dos prazos. E aí, um ponto, gente, isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Eu estou falando com você, com vocês, sobre esses prazos do Código de Processo Penal. Lembra que, a gente tem a 9.099. Na 9.099, nós temos essas possibilidades aqui de apelação. Então, olha, contra a decisão que homologa ou deixa de homologar transação penal, contra a decisão que rejeita a denúncia ou queixa contra a sentença definitiva de condenação ou absolvição. E aqui, gente, prazo de 10 dias, interposição e razões. Por quê? Olha só, estou falando aqui de rito sumaríssimo, então aqui deve vir acompanhada das razões, a interposição. Não existe um prazo diferente ali pra que se arrazoe o recurso. Isso na 9.099, certo? E da mesma forma, o recorrido, ele vai ter 10 dias pra apresentar a resposta também. A resposta que está lá no parágrafo 2º do artigo 82. E aí, a apelação lá, ela vai ser julgada pela turma recursal. Cuidado, gente, eu já vi aqui que isso pode ser uma questão. Principalmente nesse ponto aqui, contra a decisão que rejeita a denúncia ou queixa, porque aqui no GCRIM é a apelação. É a apelação, certo? Cuidado aí pra não confundir os prazos. Voltando, então, aqui pras hipóteses, então, olha só. Lá no 593, nós temos as hipóteses de cabimento ali da apelação. A gente tem que olhar cada uma delas, porque lembra, o que eu sempre falo pra vocês, nós temos que fazer a leitura dos dispositivos legais que estão lá no seu edital, mas a gente precisa entender isso também, certo? Então, olha só. Ele diz o seguinte, preciso um, caberá apelação no prazo de cinco dias as sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Aqui, gente, a gente já falou, que eu trabalhei com vocês, inclusive, nessa nossa linha do tempo aqui. Então, a sentença, ela pode ser condenatória, absolutória. De todo modo, vai ser cabível recurso de apelação. Porque sentença condenatória absolutória, ela tá encerrando, tá resolvendo ali o mérito. E aí, eu sei que vocês vão falar, professora, e as decisões interlocutórias. Vamos lá. O que que nós vimos em uma das aulas? Nós vimos lá todas as hipóteses do RESE, certo? Olha o que fala o inciso 2 do 593, que vai caber, então, recurso de apelação contra sentenças definitivas ou com forças de definitivas proferidas por juiz singular desde que não cabível o recurso em sentido estrito, o RESE. Então, aqui, olha só, nesse inciso aqui é residual em relação às hipóteses de cabimento do RESE. Quando nós conversamos, quando nós tivemos lá a nossa aula sobre recurso em sentido estrito, eu falei o seguinte, olha, sentença, linha de regra, é recorrível por meio de apelação e quando eu tenho decisão interlocutória por meio de RESE. Só que, mais do que isso, eu falei, olha, quando a gente trabalha com RESE, quando a gente está falando de RESE, eu tenho o quê? Um rol taxativo, não falei? Eu tenho um rol taxativo que está previsto lá no artigo 581 do CPP. Então, são aquelas hipóteses. E o que eu expliquei para vocês? Sendo um rol taxativo, se não tiver nesse 581, não vai caber RESE? aí você vai falar assim, tá, mas e aí? Eu vou ficar sem a possibilidade de recorrer dessa decisão? Não, porque aí, se não tiver lá, vive uma apelação. Então, para a gente lembrar disso aqui, vai caber apelação nas situações que não estão no artigo 581. Ficou mais fácil agora, né? Eu acho que conseguimos ali declarar certinho, porque fica aquela dúvida, né? Ah, uma sentença definitiva, com força de definitiva, tudo isso nós vimos também, mas olha só, temos essa hipótese do inciso 2. Então, não é que, ah, não posso recorrer, acabou, não vai ter como apreciar e reapreciar essa decisão. Tem sim. Tem sim, então, cabe apelação nas situações que não estão no 581, porque o 581 é um rol taxativo. O que significa isso? Se não está lá, não está lá. Beleza? Então, cuidado com esse ponto aqui também. E nós chegamos no inciso 3, que fala das decisões do tribunal do júri. olha só, aqui, é muito importante a gente entender o seguinte, diferentemente do que ocorre quando eu falo lá das decisões do juiz singular, a apelação da decisão do júri, ela tem uma fundamentação vinculada. Fundamentação vinculada. O que que significa? O efeito devolutivo da apelação, ele vai ficar ali, adstrito aos fundamentos da interposição. vamos lembrar do efeito devolutivo, eu tenho aqui a matéria que foi decidida aqui, certo? Tem aqui uma decisão, tem uma sentença e eu devolvo para o tribunal. Eu, por isso que ele vai, estou devolvendo para o tribunal aquela matéria. Então, quando eu digo que é de fundamentação vinculada, na sua apelação, você precisa indicar ali o inciso e a linha, o inciso, claro, e a linha. Então, se o mévio, nosso amigo ali, ele embasar a apelação dele em alguma linha desse inciso 3, o tribunal, ele não pode julgar o recurso com base em outra hipótese, porque aqui eu tenho uma fundamentação vinculada. Vinculada. Certo? Eu estou falando de júri. Então, aqui eu tenho uma fundamentação vinculada. Por quê? Posso recorrer das decisões do tribunal do júri? Claro, né? Claro que pode. Claro que pode. Mas a gente tem aí que analisar exatamente essas hipóteses. Então, olha só. são algumas a linhas. Então, a linha A, ele diz que cabe decisão, cabe apelação da decisão no tribunal do júri quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Posterior. Posterior. Cuidado com isso aqui. Já vi questão trocando palavra. Então, tem que ser posterior. Certo? depois, linha B, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. E aí, o próprio código de processo penal fala pra gente o que pode acontecer. Olha o que tem aqui no parágrafo primeiro. se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal fará a devida retificação. Vamos só lembrar aqui um pouquinho quando a gente fala de júri. os jurados eles vão ali responder, certo? Aos quesitos. Beleza. Mas quem vai fazer ali, quem vai estipular a pena é o juiz presidente. Só que a sentença do juiz, ela deve obrigatoriamente espelhar aquilo que os jurados decidiram, o veredito dos jurados. e se isto não acontecer, cabe apelação. Então, por exemplo, eles reconhecem uma qualificadora e o juiz não coloca isso na pena. Outro ponto, uma sentença que até está em conformidade ali com o veredito, mas está contrário a texto expresso de lei. A lei determina X, o juiz faz Y. E aí, neste caso aqui, se o tribunal na hora de analisar ali a apelação, ele der provimento ao recurso, ou seja, ele está ali acolhendo o que está nas razões de apelação, ele pode retificar ajustando a decisão. Certo? E isso não vai, porque qual é a ideia aqui? Qual é a ideia aqui? A gente não pode deixar de lembrar do princípio da soberania dos vereditos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Por que que não vai haver uma ofensa à soberania dos vereditos? porque o tribunal, ele está retificando só parte da decisão tomada pelo juiz presidente. Não está falando da decisão dos jurados. É isso que você tem que entender. Então, se é do juiz presidente, pode ter essa retificação. mais uma hipótese, a linha C. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. E olha o que o parágrafo segundo fala para a gente. Interposta a apelação com o fundamento número 3, a linha C deste artigo, o tribunal, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. de novo, o próprio Código de Processo Penal já estabelece isso aqui para a gente. Então, olha só, quando o juiz aplicar uma pena, por exemplo, que fique aquém ali do mínimo legal, por exemplo, então, ele não está analisando ali o artigo 59 do Código Penal que fala lá de circunstâncias, e quando a gente fala em pena, eu sei que não é no concurso de vocês, mas é importante a gente saber, existe ali um, a gente tem que analisar para aplicar a pena, não é simplesmente vou aplicar uma pena, não, existe um roteiro em colocar assim, que a lei coloca ali para a gente, que a gente, que o juiz tem que analisar na hora de aplicar a pena, certo? Isso tem que ser observado, isso tem que ser observado. Mesma coisa, vai ser uma pena injusta se ela for realizada ali de modo inadequado, quando a gente observa as circunstâncias do crime, e aí nessa hipótese aqui o tribunal também vai identificar a aplicação da pena, beleza? Cuidado aqui, porque aqui eu não estou falando de incluir ou excluir uma qualificadora, tá? Porque qualificadora é uma matéria que a apreciação, ela vai ser reservada aos jurados, e aí se o tribunal corrige isso, em portarinha, afronta o princípio da soberania dos vereditos. Então, quando que o tribunal pode retificar? Quando for decisão do juiz, do juiz, porque aqui não é dos jurados, e aí dessa forma não estará ali ofendendo esse princípio da soberania dos vereditos. Beleza? E aí, nós já vamos voltar 20 segundinhos aqui, a gente já vai voltar para falar de mais a última hipótese que quando a gente fala em apelação do tribunal do júri, e fazer também algumas questões. E é isso, gente, muito obrigada pela atenção, ótima semana para todos vocês, uma semana começando aí, então muitos, muito, muito, muito estudo, muitas questões, não vamos deixar de fazer as questões, e é isso, beijo vocês aí na próxima aula. Tchau, gente, até mais.